Brindamos a felicidade Nosso novo ninho, nossos sentimentos Tanto amor, sem nenhuma maldade Carinhos e abraços e tantos momentos Me lembro, talvez você lembre Alguns sonhos loucos de amor tão perfeitos Mas não foi o que sempre sonhei E hoje brindo sozinho a dor no meu peito Ah, coração Por favor, não vá parar sem ter nação Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração, coração Ah, solidão Se o destino é ficar só Solidão Dá um jeito na saudade Mais um sonho de verdade E me deixa um pouco mais nessa ilusão Ah, coração Por favor, não vá parar sem ter razão Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração, coração Me lembro, talvez você lembre Alguns sonhos loucos de amor tão perfeitos Mas não foi o que sempre sonhei E hoje brindo sozinho a dor no meu peito Ah, coração Ah, coração Por favor, não vá parar sem ter razão Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração, coração Ah, solidão Se o destino é ficar só Solidão Dá um jeito na saudade Faz um sonho de verdade E me deixa um pouco mais nessa ilusão Ah, coração Por favor, não vá parar sem ter razão Pede a ela pra voltar Eu preciso me entregar Coração, coração, coração A solidão